DJ Rafinha né, aumenta, aumenta, escuta aí porra, escutou? É a nova geração da puta aí DJ Rafinha tá tocando, isso deixa ela contente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau A mistura que é normal É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau A mistura que é normal É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau A mistura que é normal Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada DJ Rafinha né? Aumenta, aumenta! Escuta aí porra! Escutou? É a nova geração da putaria! DJ Rafinha tá tocando, isso deixa ela contente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente Veste ela com a cabeluda, que vão te passar o pente É pau na teca e teca no pau 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 É uma mistura que é normal Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Morte! 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 Obrigado.